Eu tenho um dos palmos. Mas agora nós vamos andar de moto. Flamengo! 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 É o líder, ovo pra mim é o líder Ó ovo pra mim é o líder, é o líder Música 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 Eu quero te entender! Será bem que não posso encontrar esta cor? Lionel pra ela, você quer, me malha loja Nunca deixa a mente nuai o seguinte Você tá volado na pude! Você tá volado na pude! Você tá volando na pude! T rápido! O que é isso? Se inscreva no canal Se inscreva no canal